Jamais se esquece! Foi pela primeira vez que eu te conheci Foi pela primeira vez que a gente se amou Foi pela primeira vez que por tudo que a gente fez Foi a primeira vez que a gente se amou Tudo bem a primeira vez pra poder acontecer Tudo bem a primeira vez pra nascer e crescer Tudo bem a primeira vez Da primeira vez que a gente se amou Foi da primeira vez que a gente se casou Tudo bem a primeira vez que a gente se amou Um com o outro tão facilmente Hoje nada é tão diferente A gente se entende muito bem Só espero que seja eterno De que nada vai nos separar Tudo bem a primeira vez pra poder acontecer Tudo bem a primeira vez que a gente se amou Tudo bem a primeira vez pra nascer e crescer Tudo bem a primeira vez Foi da primeira vez que a gente se amou Foi da primeira vez que a gente se casou A gente se amou A gente se amou A gente se amou Um com o outro tão facilmente Hoje nada é tão facilmente Hoje nada é tão facilmente Só espero que a gente se amou Só espero que seja eterno Tchau Tchau